E aí Rapaziada, tudo bacana, viu? Que chame a mão Chega a estar preocupando, viu? Tá feiga, rapaziada Te meteremos o ostra reduzida Apeio Mano Nossa Senhora, o freio, esqueci que o freio é ABS Ele não trava, mas também não freia Tá ligado? Eu sei que o negócio é o seguinte Marquei um encontro e Pra ir de R8 Então, dourado Só que nem vai com o carro dourado, moleque Só que vai de cheveteira Tá ligado? Né, moço? Você que tá ligado? Vai de cheveteira Chega a ferra dourado, então Por isso que vai estar indo com ele E vamos ver O que que essa mina aí vai falar pra mim, né, mano? Porque, ó Calma pra você, né? Tá indo De na Nave, hein, tio? Ó Aquela nave espacial, irmão Isso aqui é a nave das naves, tá ligado? Calma pra você, cheveteira aqui Representa, hein, mano Imagina, vou botar um motorzão aqui Nossa Senhora, hein, mano Como será que vai ser esse encontro aí, hein, rapaziada? Será que isso aí vai dar pão, mano? Será que... Não sei, né, mano? O chevetão tá berrando Berrando muito, por sinal aí, mano Altura, altura Tô louco, ó Ah, moleque Tá lá pra você aí, mano O bichão tá bravo, hein, mano Tá berrando esse chevet aqui Quero muito ver, mano A cara da mina, mano Tem que chegar ali, ó Tem que chegar de chame deira, tá ligado? Tem que chegar de chame deira A parada vai ser outro, aí, ó Toma, que deu corteira E aí Nossa Senhora, rapaziada Que bagulho louco, mano Tá beiga, velho Fala pra você o povo do carro ali do lado do chão aqui, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Fala pra você, mano Fica acelerando aqui Pega 203 segundos, tá ligado? Ó, 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 ó Ó, 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 ó Vixe! Launch control! Tá ardendo! Tem launch control, rapaziada As gatinhas, né Já chega de cheveteira Chama na reducida, rapaz Moleque do céu, mano Acredito que eu tô indo no encontro de chevette, mano Meu sonho era ir no encontro de chevette Deixa eu apertar a buzinha aqui pro cara aqui Meu sonho era ir no encontro de chevette, tá ligado? Meu sonho, mano Aí, ó Tamo realizando o sonho Tá meio ruim de gatar aqui, cara Nossa, cheveteira aqui Tá meio ruim de gatar Tá? Ele tá indo de boa, mano Tá indo de boa, tá ligado? Que fama, mano Que fama, que fama Aqueles piques, tá ligado? Hehehe Tá que vai drift aqui nessa curva Aí, rapaziada Tô chegando, mano Pra ninguém me esperar na esquina, tá ligado? Então Ó Só quero ver Eu tô vendo ela ali, rapaziada Essa é a hora, mano Será que ela vai Agir aí diante aí A essa situação, tá ligado? É o seguinte, eu vou Entrar aqui Olha aí Oi Talita E aí Tudo bom? Cheguei aí Ai meu Deus do céu Tá descendo aqui Eita filho Nossa senhora Achei que ia descer reto aqui na rua o carro Então Vamos vim te buscar Tá tudo bem? Não, não, não Entendeu? Não 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 Eu falei que ia vir com o carro dourado, né? Eu vi com o carro dourado Não, não Você não falou isso pra mim não Que isso? É Eu falei que a gente ia sair no carro dourado, não é? Dourado? Eu vou ser cavaleiro, eu vou abrir a porta aqui pra você Eu não entrei não Eu não entrei não Eu não entrei não Eu não entrei Já abri O carro caindo aos pedaços, acho que eu sou mulher de andar em travacinho É, mas que... Pô, é... Não, não É que assim, eu falei pra você que a gente ia no carro dourado, esse carro é dourado Não, não Dourado? Esse carro caindo aos pedaços Não tá caindo aos pedaços? Isso é sujo Isso é novo, isso é um chevette, tá documentado, TVA tá pago Não, você mentiu pra mim Não mentiu, pô, eu falei que ia vir no carro dourado Eu tô com o carro dourado Eu falei que não ia ir no carro dourado, hein? Douradão É um pedaço É um pedaço O que é isso? Não O que é isso? O banco rasgado Eu não vou entrei não, você tá louco? Eu não vou entrar O banco aqui é igual ao de Porsche Tá sujo Entra aí, olha aí pra você ver Rasgado, tá sujo, eu não entro aí Eu não entro, eu não sou mulher disso não Mas que que tem a ver? Não, 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 não Você falou que era outro carro Não, eu falei que era o carro dourado Não, você já mentiu pra mim já Não, eu não quero nem entrar pra ver, dá pra andar, meu Não Vamos no banco Ah, tá fedido, tá cheirando velho Não, tá cheirando novo, esse carro é novo Que é uma flor dele, dourado Não Sério mesmo? É que serve aí, meu Só pra concha ver Que vontade Não Não, não Não tem que estar limpa, não Não Ah, dá licença, né? Você acha que eu, sua mulherzinha, ia andar num carro assim? Não, tem linha do rádio que tá bem perrado Olha isso aqui, tudo riscado Sujo Banco rasgado Não, mas tá limpo Banco rasgado Não, não tá limpo, não Não tá Não, não, não Não Então quer dizer que você não vai querer sair só por causa do carro Eu falei que o carro era dourado Não, não, você já mentiu pra mim? O carro era dourado? Não é dourado isso aqui Isso aqui tá caindo uns pedaços Olha essa tinta enferrujada Não, não, não 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 vai rolar, meu Não Só por causa do carro Eu falei pra você que o carro era dourado Não Você que tá confundindo as fotos aí Não, não, não Você tá confundindo Claro que tá Não tô, não Eu sei que você tá Não, não, não Você tá confundindo porque eu falei que o carro era dourado Esse carro é dourado Não, você pode Você tá de brincadeira com a minha cara Eu não vou fazer isso Eu não vou entrar num carro assim Sério mesmo? Não vou mais Ah, então vai embora então Se você escolher por causa do carro Vou fazer o que? Você tem a combustão do carro? Parece isso aí Se fosse outro até poderia, né? Ah, eu vou pensar no seu carro Você não quer nem andar aqui comigo? Aqui, ó Acabou o carrão novo, ó Ó O som dele aqui, ó No porta luva aqui, ó Diferenciado, entendeu? Não rola? Olha o cheiro desse carro Ah, então tá, então Dá a ser interesseiro isso assim Só por causa do carro agora O que que tem a ver? Vem, rapaziada Tem a ver, mano O carro, né? Só por que o carro, ó Tá louco, mano Tá tirando Aí, rapaziada Não sei não, hein, mano O que que eu faço aí Se eu tento De repente pegar a R8 Pra dar uma volta Mas tô achando que não vale a pena não, hein? Tô achando que Que não vira não, hein? Sei não, hein? Tadinha Ei Ei Vamos dar uma volta Vamos, sei lá, meu Mas tinha combinado de sair Agora você vai desistir Mas você não quer nem saber, rapaziada Ó, então tchau, tchau Então, ó Vamos lá, mano Não quer nem saber, velho Interesseiro, hein, rapaziada Porque, mano Tem que ter a ver o cheveteiro, mano Aí, ó Primeiro encontro que eu vou de chevete Acontece umas coisas, né? Cheveteiro é chave, irmão Carinha Carro corpê, tá ligado? Só o câmbio, ó Tem que respeitar o chevete, rapaziada Ô, louco, mano Não sei Uma nave dessa, né? Ah, louco, mano Esse encontro aí Fala pra vocês, mano Dá um cabelinho de pau aqui É Não vai ser hoje Freio de mão não tá funcionando Mas, enfim, né? Eu sei que, pelo menos Gato, segunda, trem Aí Sei que, mano Essa parte a gente tentou fazer, né, rapaziada? Vamos no encontro, tá ligado? Falei pra ela que é de carro dourado, mano Eu não falei que ia de R8, tá ligado? Eu não falei que ia de R8 Eu lembro disso, rapaziada Então, mano Se ela tá se precipitando Eu vou voltar pra casa É isso, né? Fala pra casa É, rapaziada Infelizmente, mano Deu ruim pro chevetão, tá ligado? Ela queria ir no R8 Só que, eu pensei aqui comigo, mano Eu acho que não ia voltar aqui Pegar o R8 pra voltar lá Eu acho que isso aí vai depender muito, sabe? Eu preciso ver a opinião de vocês aí Nesse vídeo primeiro Pra saber se vale a pena Porque toda vez, mano Que eu vou encontrar com alguma menina E eu pego E vou com um carro velho Com uma moto velha E eu acabo sendo humilhado Eu acabo voltando Tipo, com o carro bom Com a moto boa E ela acaba andando Então, eu não sei se vale a pena A gente pegar aqui O R8, tá ligado? E ir encontrar com ela Não sei, mano Se vale a pena fazer isso, sabe? Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Eu vou estar lendo a opinião aí De todo mundo Eu sei que, mano O encontrinho aqui Pelo jeito, deu ruim, né? Deu ruim total A gente foi com o chevet douradão Deu ruim pra nós Deu ruim total Ai, meu Deus do céu, mano O que que eu tô fazendo Da minha vida, né, rapaziada? Que loucura Bom, vou encerrando esse vídeo Por aqui Mas logo, logo Eu tô de volta Se inscreve aí no canal Deixa o likeão Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui